Então eu estou falando agora de anticoncepcionais hormonais injetáveis. Hoje é dia 21 de novembro de 2018, aula de embriologia geral, patuma 23A da nutrição, tá? Nós demos uma parada porque acabou a bateria e estamos continuando, tá bom? Então é só esse aqui, tá? São os trimestrais. Se você for tomar um anticoncepcional injetável e não quiser ganhar peso, evite esse daqui. Tome o mensal que resolve do mesmo jeito, tá? Tudo bem? Mecanismo exatamente igual ao mecanismo das pílulas, tá? Injetado, aqui está no braço, mas normalmente no Brasil ele é injetado no bumbum, nos glúteos. É intramuscular, tá? Bem, é muito mais barato, extremo eficaz igual a pílula. A liberação gradual, portanto, vai acontecer menos variações, tá? Todos os efeitos da pílula estão juntos e as desvantagens também. Junto a isso, a desvantagem de você usar uma agulha, né? Muita gente não gosta de tomar injeção e às vezes tem alguma pequena dor local, tá? Outra possibilidade, e essa é bem bacana, que é o adesivo, ó. Parece aquele adesivo de nicotina, tá vendo? Tá? Esse adesivo, ele custa um pouco mais caro, uns R$80,00 e você vai colocar, vem com três. Você coloca, olha lá, você coloca aqui na barriga, coloca aqui no bumbum, coloca na coxa, coloca no braço, tá? Então, esse adesivo, ele funciona liberando gradualmente o anticoncepcional durante uma semana. Aí você vai trocando, toda semana você troca, no final da terceira semana você dá a parada de uma semana. Dá pra emendar? Dá pra emendar sem nenhum problema. Problemas com ele. Vantagens. Vantagem, não esquece, libera do mesmo jeito, você não tem aquela variação da pílula anticoncepcional. Desvantagem. Pode ter uma reação alérgica no local, tá? E ele pode se soltar. E esse é o grande problema. Se ele se soltar, você tem que trocar imediatamente, tá? Se soltou, se o tamanho está soltando, você conseguiu prender, beleza. Se ele soltou definitivamente, você tem que trocar, tá? Mesmo que você perca aquela ordem, tá? Imagina, tem dois dias você está usando, na primeira semana ele soltou. Você vai ter que colocar outro e continuar usando o outro novo, tá? Por quê? Porque esse que soltou uma vez, ele provavelmente vai soltar outras, tá bom? Então funciona bem. E sempre tem que procurar alternar o local. Se você põe aqui hoje, na próxima semana, você põe no braço, você põe nas costas, você põe em outro canto, tá? Sempre procurar. É o caso dele igual? Igual. Igual da pílula. O efeito colaterais são mais fortes? Não, não tem efeito nenhum. O efeito que ele teria é você ter uma reação alérgica, pode ter, local contra aquilo que você está colocando, tá? Mas isso você sabe muito bem que é rápido, né? Bem, vantagens e desvantagens, a mesma das pílulas, tudo bem? Preço desse aqui, R$ 73,00, tá vendo? Para três adesivos. Anel vaginal, outra possibilidade. Esse também é muito bacana. É um anel que você vai colocar no interior da vagina, ó. Parece daquele da camisinha. Só o anel, tá vendo? Aqui libera hormônio. Você põe dentro da vagina e esquece. Fica três semanas com ele. Não atrapalha em nada. Você não vai sentir aquele incomodando, pode ficar tranquilo. E não ato sexual também não atrapalha. Se você achar que atrapalhou, que vai atrapalhar, você tira, ele pode ficar fora do seu corpo durante duas horas, tá? Libera local também, concentração menor. Funciona super bem, tá? Então, é uma outra possibilidade, sem ter aquela história de ter perigo de despregar, etc, etc. Valor. Um pouco mais barato que o outro. Ele custa na faixa aí de uns R$ 60,00, tá? Eu vou mostrar para vocês. Daqui a pouco o preço. Oi? Ele pode ficar fora duas ou três horas? Duas horas, mais ou menos, tá? Fora do útero. Enquanto você tem um ato sexual, por exemplo, ele pode ficar do lado de fora, tá? Tudo bem? Bem, seguindo. Aqui o preço dele, R$ 60,00, tá? Bem, existe uma outra possibilidade, essa eu não tenho para mostrar para vocês, que está aqui, ó. Que é o dispositivo subdérmico, que é implantado na pele. Ele é implantado aqui, ó. Olha lá, implantado, tá vendo? Ele parece um pouco, ele tem mais ou menos o formato e a grossura de um grafite, de um lápis. Tá vendo? Olha ele aqui na mão, a pessoa, saúde. E aí ele é colocado na pele. Ou aqui, ou aqui assim, normalmente, tá? Mas você poderia colocar na coxa, se você quiser. E ele tem a vantagem é a seguinte, ele dura durante três anos. Então, você coloca aqui, ele vai liberando os hormônios durante três anos, tá? Aqui, quando foi feita essa apresentação, as pessoas que fizeram a pesquisa, porque essa apresentação, eu estou usando a apresentação do pessoal da medicina do período passado, só fiz umas alterações e dei uma arrumada nela, eles fizeram uma pesquisa e descobriram que ele custa R$ 600, tá? R$ 600, mas ele dura durante três anos. Então, ele é extremamente vantajoso. Você tem essa picadinha para colocar, colocou, esquece daquilo, três anos sem ter menstruação, funcionando super bem, como se fosse aquele Mirena. Ele é mais barato que o Mirena. Aqui está R$ 600, mas na época, eu vi, uma época atrás, eu vi ele aí com torno de R$ 500, R$ 300. Então, ele compensa muito, tá? Agora, ele tem um problema. Problema sério. Se você quiser engravidar, vai ter que, o médico vai ter que vir, abre para retirar de lá, tá? E, às vezes, fica difícil de encontrá-lo, tá? Nesse intervalo, a pessoa engordou, ele ficou mais escondido e tal, aí não dá para saber, tá? Fica mais difícil de encontrar. Tudo bem? Esse método, ele é super interessante para a pessoa que tem problema, que não pode usar um DIU, porque, às vezes, não tem aceio, às vezes, é uma pessoa que não tem capacidade mental para isso, às vezes, é uma usuária de drogas, etc. Isso aí é perfeito. Eles usam muito isso, eu estava usando isso aí, lá na Cracolândia, lá em São Paulo. Por quê? Imagina, você lá no meio do crack, jogada lá naquela situação, na gravida mesmo, tá? E aí, o que acontece? Eles vinham, vai colocar um DIU, a pessoa não vai deixar. Pílula, impossível. Então, o que a gente faz? Vem, insere aquilo ali, o governo pagando para as pessoas não terem filhos. Oi? Três anos. Três anos. Aí, para tirar depois de três anos. Não precisa tirar depois de três anos, não. Ele não vai te incomodar em nada. Você pode colocar outro, tá? Pode ficar com o quanto você quiser, sem problemas, tá? Ok? Como você vai ter uma vida fértil de 30 anos, você pode ter 10 aí, sem nenhum problema, tá? Pode colecionar. Bem, estamos acabando, tá? Rapidinho, vou falar da pílula do dia seguinte, e depois a gente vai dar uma passada rápida aqui, em dois minutinhos, para falar sobre os métodos definitivos. Pílula do dia seguinte, né? Tinham duas, hoje em dia, mais vendidas aqui, uma só. A pílula do dia seguinte não tem segredo. O que que é? Ela é equivalente à concentração de várias pílulas anticoncepcionais. Eles fizeram uma pílula em que eles concentraram tudo ali. Então, o que acontece? Dá, é como você perguntou. Dá náusea, dá vômito, dá dor de cabeça, tudo. Porque você está tomando três, quatro de uma vez. Numa só, tá? Ela é de emergência. Então, ela vai desregular o ciclo inteiro. Por isso que você não pode tomar o tempo inteiro. Você não pode tomar, como aquele caso que eu contei para vocês, de pessoas que estão tomando a pílula do dia seguinte, ao invés da pílula anticoncepcional. Porque o risco é enorme. Desregula o ciclo e depois fica difícil você conseguir saber em que ponto do ciclo você está. Então, ela é para emergência. Emergência, você deve tomar duas por ano, três. Algumas pessoas dizem no máximo três, outros autores dizem no máximo quatro. Só para aquele caso que você teve uma relação sexual no seu período fértil e está preocupada com isso. Tudo bem? Então, é só para esses casos. Tudo bem? Então, funciona do mesmo jeito. Aqui estão umas marcas que a gente tem por aí. Vendido na farmácia normal, né? Bem, elas têm... Existe uma possibilidade. Imagina você estar no meio do mato, tem uma relação sexual desprotegida no seu período fértil e não tem farmácia, é feriado. É a pílula do dia seguinte, como é que eu faço? Ela funciona muito bem se for tomada imediatamente. Mas você pode tomá-la até 72 horas depois, até três dias depois. Ela não é abortiva. Como assim? Se você já estiver grávida, ela não faz você perder o bebê. Mas se você não tiver, ela impede a fecundação, ela impede a movimentação de espermatozoides, ela atrapalha, ela atrapalha a implantação. Mas se isso já aconteceu, ela não serve mais. Então, ela tem que ser tomada até 72 horas. Bem, aqui estão o valor de saúde. Vou esperar completar mais 30, eu falo de novo. O que acontece? Você está naquela situação em que não tem mais, você não tem acesso à pílula do dia seguinte. Procura alguém, ou você mesmo, que tome pílula, que tenha levo no gestrel. Eu falei dele hoje. Levo no gestrel. O que acontece? Ele é o princípio da pílula do dia seguinte. Toma quatro de uma vez. Depois, espera 12 horas e toma mais quatro. Efeito colateral pesado, né? Mas é melhor o efeito colateral do que uma gravidez indesejada. Então, funciona do mesmo jeito. Tomou, esperou 12 horas, tomou de novo. Sempre considerado o mesmo princípio da pílula. Vomitou? Está tomando quatro, vomitou? Teve diarreia? Tem que tomar de novo. Tá? Então, se tudo correr bem, vai funcionar do mesmo jeito. Tá? Bem. Ok? Agora, os métodos definitivos. O primeiro, e óbvio, não quer engravidar. Tem certeza que não quer engravidar? Não vai engravidar nunca mais? Certeza absoluta? Tira o útero. Tá? Tudo bem? Esterectomia. Tá? A gente não tira o útero. Não é um método contraceptivo. Existem outros métodos. Tá? Mas, é preciso dizer que, obviamente, se não tiver outro, não tem gravidez. Pode ser uma retirada total. Ou uma retirada, tá vendo? É o azul que está sendo retirada. Ou parcial. Tá? E agora, os métodos que realmente são utilizados. Laqueadura ou ligadura. Vem com vigiláparoscopia. Fora um buraquinho no umbigo aqui, né? Dois buraquinhos. Entra uma filmadora e entra os equipamentos. Isso bem, corta as tubas, cauteriza ou então amarra. Amarrar, está sendo muito pouco utilizado hoje, porque pode desamarrar. Então, na imensa maioria dos casos, é cauterizado. Pronto. Então, 100% de certeza? Quase. Existem mulheres que emendam de novo a tudo, tá? Mas, a gente está falando de praticamente 0% de chance de engravidar. Tá? Há detalhes importantes sobre isso. Infelizmente, a gente vive num país babaca e machista. Você quer fazer essa operação, tem que ter 25 anos, no mínimo. Tem que estar de posse das suas capacidades civis. Tá? Não pode ter nenhum retardo mental, seja o que for. Ou, se não tiver 25 anos, se você tiver dois filhos vivos, você pode fazer. Não pode fazer mais no momento do parto. Está proibido. E agora, para fazer, amêndo só pode fazer se tiver risco da mãe. Morrer, tá? E pode fazer. Mas, tirando-se esse caso, não pode fazer. Para fazer, você assina um papel e tem que esperar 60 dias para poder fazer. E tem que ter o acordo do seu marido. Por isso que eu estou te falando que é uma coisa machista e babaca. Ou seja, se o cara tiver uma mulher que tenha 10 filhos com a mulher, ela quiser fazer a laqueadura e o cara não concordar, ela não pode fazer. Está vendo? Tem que ter a assinatura dele. Ele tem que estar de acordo, tá? Baseectomia não. Baseectomia, você vai no consultório, por isso que eu estou te falando. Vai no consultório, pega aqui o escroto, aqui, puxa, corta, cauteriza do mesmo jeito. O deferente. Acompanha seis meses do espermograma, que vai sair o esperma sem o espermatozoide. Precisa avisar alguém para fazer? Não. Significa que o marido pode sair escondido de manhã e ir lá fazer 20 minutos, volta para casa, pode trabalhar, não afeta em nada. Afeta em nada é um cortezinho que fez ali, pronto. Fica ali, fez a vasectomia, a mulher nem ficou sabendo. Está vendo como as coisas são diferentes? Está vendo? Está vendo? Bem, índice de Pio são as falhas. Número de falhas em 12 meses para cada 100 mulheres em relação ao número de meses de exposição. Está dividido pelo número de meses de exposição. Bem, os muito efetivos. Implante, vasectomia, DIU, a esterilização feminina e o DIU de cobre. Está vendo? Olha aqui, uso perfeito ou correto. Olha aqui, menos de 0%. Está vendo? Quase 0%, na verdade. 0,6, 0,5, 0,2, 0,1. E o uso habitual ou comum. Então, você vai ter duas categorias aqui, porque às vezes a pessoa usa errado. Nesse daqui, o uso habitual ou comum e o uso correto é o mesmo. Porque, por exemplo, você fez a laqueadura. Olha lá. Fez a laqueadura, meio e meio. Está vendo? Então, não tem como. Não tem como você usar errado ali com a laqueadura. Os efetivos. Amenorréia da lactação, injetáveis mensais, as AOCs, os mini-pílulas, o anel vaginal e o adesivo. Está vendo? 0,9, 0,3. Um pouco mais de chance de errar. Está vendo? De dar falha. E olha aqui, o uso habitual deles ou comum. Está vendo? 10 vezes maior. Ou seja, o anel vaginal é 0,3 se você usar certinho. Se você não está usando certo, pula para 3. Então, é 3% de chance. Ainda assim, uma chance pequena. E os moderadamente efetivos. A camisinha masculina, a abstinência no período fértil, o diafragma com a espermicida. Eles são moderados. Está de 2 a 5, 6. Olha. Mas olha o uso. O uso comum. 16% de erro. E os pouco efetivos. Coito interrompido. 4, 27. 27. Ou seja, 30%. E o espermicida, olha, 29%. No uso comum. Essa tabela não mostra, mas essa aqui mostra. Só uma comparação. Quer ver? Nenhum método. A chance de gravidez, segundo o índice de Pio, 85%. Tá? Ok? Ou seja, o número, 85%, 85 mulheres em cada 100, vão engravidar num período de 12 meses, tá? Se não usarem nenhum método contraceptivo. Tudo bem? Tranquilo? Era isso que eu queria falar com vocês. Tá tranquilo, gente? Alguma outra dúvida? Tá? Desculpa eu ter me alongado um pouquinho, mas a gente precisava matar essa história. E como eu disse pra vocês, eu tinha feito uma poupança aí pra trás. Amanda vai perguntar. Ué? Você não é Amanda, não? Ah, ainda bem. Vocês acham que eu não sei o nome da CES, né? Ah. É por isso que eu posto esse slide pra gente. Vou postar. Você me lembra? Me manda mensagem, porque eu esqueço, tá? Aí eu esqueço mesmo, Amanda. Não, não vai impedir. Mas depois de um ano ele impede, porque o seu ciclo para. O negócio, a inflamação, a reação ali alérgica foi tão grande que acabou impedindo, tá? Vai acabar impedindo, vai parar o ciclo. Só não impede. É, mas ele impede a gravidez. Tá? E já é uma pílula que você tá colocando ali, tá bom? Chamadinha rapidinho, gente.